Música Hoje cedo Quando eu acordei E não te vi Eu pensei em tanta coisa Tive medo Ah, como eu chorei Eu sofri em segredo Tudo isso hoje cedo Rolou forte, forte, vapor purina E o sorriso dessas mina Só me lembra a coca Eu sofri em segredo Tudo isso hoje cedo Rolou forte, forte, vapor purina E o sorriso dessas mina Só me lembra a coca Curtindo? Curtindo o que macaco? Tô ganhando E o sorriso dessas mina Só me lembra a coca E o que macaco Eu sofri em segredo Eu sofri em segredo E o que macaco Em segredo Em segredo Em segredo Abrem-se cortinas Estáticas retinas Brilham, garoa fina que evita Meus poemas me trouxam onde eles não habitam A fama irrita, granadita, cê desacredita Fantoches, pique, céu, subita Mentem, mortos, tipo meu pai Nem eu me sinto presente aí É rima que cês querem, toma Duas, três, fartam pra infartar Cada um de vocês num abismo sem bola De festa, ladainha, minha alma afunda Igual minha família, em casa, sozinha Entre putas como um cafetão Coisas que afetam, sintonia Como eu sonhei em taqui Um dia é crise, tranco, ideologia Pause é aqui, onde nóis entende a egg white house Hoje cedo, quando eu acordei E não te vi, eu pensei em tanta coisa Tive medo, como eu chorei Eu sofri em segredo Tudo isso, hoje cedo Vagabundo, a trilha é um precipício Tenso, o melhor, quero salvar o mundo Pois desisti da minha família E numa luta mais difícil A frustração vai ser menor Digno de dó Só o pó vazio Comum que já é moda No século XXI Blacks com voz sagaz gravada Contra vilões que sangra quebrada Só que raps por nós Por paz, mais nada Me pôs nas gerais Numa cela trancada Eu levei com racionais Reflexão, aí Os próprios pretos não tá nem aí Isso não é um clichê romântico Triste, vai perceber, vai ver Se matou e o paraíso não existe Eu ainda sou o emicida da rinha Lotei casas do sul ao norte Mas esvaziei a minha e vou Por aí, Talibã Menos boy e bebê Dois meses de salário da minha irmã Elecisa, velãs, camarins, fãs globais Mano, onde ele estava há dez anos Atrás, showbiz, como a regra diz A sociedade vem de Jesus Porque não ia vender rap O mundo vai se ocupar com seu cifrão Dizendo que a miséria é que carecia de atenção Hoje cedo Quando eu acordei Eu olhei Não te vi Eu pensei em tanta coisa Ah, tive medo Ah, como eu chorei Eu sofri Em segredo Tudo isso Hoje cedo Está nessa C хотim Jump Na Fã em Deu Desc plug Quím Então Agora Brúthosis Colnosa Hã Complea Obvite Red Sab 发 Acredo Acredo Ficou! Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O Z está encrochado, eu tenho que fechar essa poda logo. O B3D está perdendo uma partida. Ela sai e bota falsinha com a B3D. O B3D está perdendo uma partida. Não posso deixar esse tipo de coisa me distraigir. Espera, Kevin nunca estava aqui. Foi uma caixa construída por Han. O que é isso? Muitos têm tentado interferir com isso, meu trabalho. Você acha que você é melhor? Você está entremando para a Fran assistir? Ele é morto? Você viu isso aqui que eu mandei? O diabo disse. Esse book totalmente é meu. Ah, eu não li, velho. Vamos tentar! Como provas. É fácil. Os meus filhos vão mandar as comentários para todos aqui. Sim. Meu Deus. 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 Me passarei em uma chance. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus inserir porque rapidamente merece de storytelling mais moleque. gritando eu tenho vídeo das araras dele é o mas ele não pode pê-la os fiscal com ela lá o pai dele ele fala muito aí que é pra ele falar o teu grande e aí tá louco deve ter umas 30 30 tipo de conta do jacaré aí pra ele ele fez um lago com o jacaré tudo filhote o jacaré já que encheu de jacaré dentro do negócio não sabe o que o pai dele fez é deixou dar um enchente lá o jacaré fugiu tudo para o rio o rio tipo o rio do paraguai parte mais da ponte o rio que não tem como saber o jacaré tá no mar tipo assim desapareceu os jacaré todos pode estar ali pode estar em qualquer lugar do brasil hoje que dá para ele chegar nadando você me disse então e eles são nos jetski aqui na frente onde tá foi solto tá ligado só não cair do jet que tá de volta cair você corre corre não nada tem um bicho que eu tenho medo velho é jacaré velho é uma máquina de matar com 100 mil anos de evolução velho então o teu pai achou ele velho olha o jacaré aí do com o under escapou lá esse não é real não velho é real sim é real sim é real é um dinossauro não esse é real sim tem um cara quantas toneladas tem isso aí tem uns dois mil quilos de jacaré aí cara esse é maior que uma pessoa de altura é real sim ah velho isso aqui é mentira eu não acredito olha isso aqui velho ah é muito fake não acredito nunca é nossa cara imagina imagina a velocidade que um bicho desse começa a correr essas patas aí o cocô vai aí você é muito cara o comentário do cara no acris no acris ela é gatilha olha a sombra velho ah para se ah não velho não 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 ah isso aí muito eu ter matado isso aí certeza olha o jeito que ele anda meio robotizado o negócio essa suposta epidemia meio duro que tem vídeo gringo disso velho sim que tá jogando do 164 o que é isso aí não não é feio que não tá olha o jeito que tá andando velho velocidade que não não é feio que não cara olha o tamanho daquilo ali que absurdo e eu tenho que e aí 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 Tchau, tchau.